E agora nos dias 4 e 5 de agosto acontece mais uma edição do Brechó da EFE. A gente conversa com a Anika para nos contar um pouquinho mais de como está sendo os preparativos dessa edição. O Anika acontece então nessa semana, tem mais uma edição, como é que está sendo os preparativos da organização aí para esse evento? Bem, nós obrigado pelo convite de estar aqui fazendo, estendendo esse convite, nos dias 4 e 5 de agosto, das 9 da manhã às 19 horas, sem fechar ao meio-dia, estaremos com o nosso Brechó aberto. Já estamos preparando há uns dois meses, recolhendo material nas doações que nós sempre ganhamos, e esperamos o comparecimento de todos aqueles que já conhecem o nosso Brechó, sabem da qualidade que nós oferecemos e dos preços acessíveis no nosso Brechó. Estamos oferecendo bastante ainda roupas de inverno, que é importante dizer, que ganhamos bastante também, e aguardamos a presença de todos. E acontece então aqui na Fundarte, mas é aberta a toda a comunidade, não precisa ser só alunos, só funcionários, todo mundo pode vir participar desse evento. Com certeza, é aberto a toda a comunidade. Já a Fundarte é da comunidade, e a Associação de Amigos da Fundarte também é da comunidade. Então todo mundo está convidado aí para a Venecia. Todos convidados a colaborarem conosco, isso é um evento beneficente, e com certeza a presença de todos nos dará muita alegria. Perfeito, Anika, muito obrigada pela atenção, que seja um bom evento aí nos dias 4 e 5. Obrigada a vocês pelo carinho que sempre tem dispensado para com a Associação de Amigos da Fundarte. Perfeito, então fica esse convite aí para participar dessa nova edição do Brechó da EF, que acontece aqui na Fundarte. TV Cultura do Vale, a cultura passa por aqui. Tchau. Tchau.